Está bom, está fixe, está fixe, não mexas mais, está, está bom Complicadinhos É os complicadinhos, o Marco tem um problema, é perfeccionista Só um, é pá, o Marco é maravilhoso Para mim é só esse problema, porque ele como é técnica é tudo perfeccionista O que é bom, o som tem que estar impecável, o enquadramento não sei o quê Mas às vezes eu gosto de alguma sujidade Porque o mundo não é perfeito, o mundo tem imperfeições, não é, tem sujidades Sabes que eu sou conhecida na SIC O microfone está fixe assim, Marco? Está fixe, que acho que eu chego um bocadinho mais Eu sou conhecida na SIC por gravar os meus vivos todos à primeira Faço muitas peças live on tape, porque dá muito trabalho no terreno Mas depois facilita na edição de imagem, porque já está tudo lá, não é preciso Estar a visionar, a escrever textos e como eu trabalho muito O sonho humilhado de qualquer editor Ih, o sonho humilhado de qualquer editor Os editores gostam de trabalhar comigo por causa disso, porque a papinha já vai feita, não é? Sim, sim E eu gravo tudo à primeira, porquê? Porque se eu tiver lá um ligeiro tropeçozinho numa palavra Ou se o cabelito veio para a cara Ou passou alguém entre mim e a câmara Ou estás com um cigarro na mão Pois isso aí foi Querem falar sobre isso? Não sei Já estamos a gravar? Já estamos, a minha convidada esta semana é a Joana Latina Está feito Pronto, para o país que gostasse Que episódio foi esse? O cigarro no Marquês de Pumbá Estavas em direto? Estavas em direto há três horas para aí E há uma pausa nos diretos Dizem-nos, ok, vamos parar um bocadinho Vamos para outro repórter Faz aí a tua cena Eu poderia ter ido fazer um xixi Poderia ter ido comer uma sandocha Beber uma imperial Uma água Um whisky Fui fumar um cigarro E de repente Assim que eu acendo o cigarro Falhou Outro meio de direto Vamos-te pôr a ti Não é que as pessoas que estão na reja E falem assim no meu horário Claro, mas pronto Mas soou assim Soou Na urgência E eu baixei a mão A que tinha o cigarro Levantei a que tinha o microfone Que por acaso estava na minha mão Na minha mão E recomecei A descrever os acontecimentos Dramáticos Daquela noite No Marquês Dramáticos Para quem é do Sporting Logo à partida Dramáticos Porque havia Pencadaria da grossa Da grossa E Estas coisas acontecem Quando resolvi apontar Para o sítio Onde Vou pôr aqui no enquadramento Não vai dar Ah, o microfone era Com um bocadinho a mão Sim, mas vamos E apareceu o cigarro Apareceu o cigarro Durante Dois ou três frames Tens noção de quanto é isso Não é? Fui que isto é um É um É assim É um lampejo É quase um flash Não é? Foi o suficiente Para alguém Frisar aquela imagem Pôr aquilo Nas redes sociais E portanto Eu continuei em direto Mais duas ou três horas Aquilo só acabou Às três e meia da manhã Quando saio do Marquês E vou ver O que é que se passou Porque no princípio da noite Tinha feito um post Qualquer Não é? Uma talk face Toda a gira A ver Que reações é que havia Aquela publicação No Facebook No Instagram Etc e tal Descubro que estava O país inteiro Estou a exagerar Obviamente Mas foi a notícia Desse dia Praticamente Foi a grande notícia Do dia seguinte Sim A falar do meu cigarro Como é que sentiste? Diz lá Dá-me uma importância Que eu não tenho É sempre isso que eu sinto Sabes? Às vezes Quando há estes casos Em torno da minha pessoa Fico um pouco perturbada Não é? Porque isto é um pouco Coisa de hater O hater É uma criatura Um pouco estúpida Porque Acaba por ser ele A dar maior notoriedade E visibilidade Ao objeto Do seu ódio Não E pensa que com isso Estou-me a fazer entender Sim, sim Mas pensa que com isso Ele próprio ganha notoriedade Não sei se me estou a fazer também entender Porque eu nem sequer estou a referir aqui Quem foi A pessoa que fez isto Mas o facto de alguém denunciar O que é que motiva um hater Vamos chamá-lo assim A denunciar uma situação dessa Também se cola à possibilidade É colar Vejam Estou aqui a ganhar pontos sociais Porque estou a denunciar Uma situação escandalosa Que é uma jornalista Que fuma Que fuma Em direto Enquanto está a fazer o seu trabalho Até parece Que vergonha Parece que eu estava em direto Os agentes da polícia Estão a dar carga grossa Somente que eu vou acender um cigarro Não foi isso que se passou Não é? Sim, sim Eu estava numa pausa Voltamos e O cigarro estava lá na mão E claro que o repórter de imagem Assim que viu o cigarro Eu acho que até só viu Ele tentou corrigir E até disse Não, cigarro Lá está Ele não falou assim Mas depois Não é? À medida que o tempo vai passando As vozes das pessoas Na nossa cabeça Ficam mais fininhas É verdade Não, mas é que Tu és conhecida Por alguém que assume o risco Em algumas situações Ou as frases que diz Que postas As fotografias Há sempre aquela polémica Tu enquanto jornalista Devias ter um determinado comportamento E tu veis Já há algum tempo para cá Tenho uma fotografia guardada Para fazer um post no Facebook Que é? Espera aí que tenho que tirar Aqui estas notificações Todas horríveis Estão no telemóvel Para se ver o meu Não sei se consegue ver Mas basta lá Ah tu não consegue Espera aí O que é que é isso? Espera Ui Estás a fazer o Um pirete Um pirete Sim senhor Agora Desapareceu Aí tu assumes o risco Sabes que vai haver Digamos Estás preparada para isso Nessa situação Tu não estavas preparada Seguramente Não Estava Mas estava Porque eu já levei tanta porrada Por ser Isto é o que as outras pessoas dizem Não é o que eu acho Fora da caixa Irreverente Uma jornalista que arrisca Que está ali na fronteira Entre a informação e o entretenimento Que Quebra ali todas as regras Que são dos anos 50 Sim os cânones Não é? Como é que dizem? Da BBC Dos anos 50 Estamos no século 21 Em Portugal Vá Que se calhar Em grande parte Se calhar não está no século 21 Sim Temos que Nesse aspecto Há pessoas que não estão Ah Portugal está Há pessoas é que não estão Pois há E muitos jornalistas Curiosamente Tu sentiste Houve algum tipo de solidariedade Ah sim Nessa parte do cigarro sim Mas noutras questões Não Lembras-te da peça Do David Asselhoff Em Portugal? Não O que é que aconteceu nessa peça? Eu corri pela praia Como o Pamela Anderson Tu não viste essa peça? Não vi Espera aí Está na net Deve estar Está na net Sim senhora O que é que se passa? Se David Asselhoff Está em Portugal Vai ao estádio Como é que se chama O estádio de Portimão? É o estádio de Portimão Pronto Esse estádio Não sei Cujo nome é O estádio do Algarve O estádio do Algarve Como é que eu procuro? A jornal latino Põe David Asselhoff em Portugal Se conseguir escrever Hasselhoff David Hasselhoff Em Portugal Ele esteve cá? E portanto ele esteve cá Eu tive 20 ou 30 segundos De entrevista com ele O homem também não diz Assim coisas Particularmente interessantes Estava Estava O que é que eu faço? O que é que eu não faço? Bom Vão-me pôr a correr pela praia E vou chamar o carro da SIC Que virá Sem ninguém a conduzir Está aqui no início da jornada Tu vais pôr isso? Posso pôr? Põe-me Consegues pôr a cheio? Tem que ter som Senão não faz sentido Ok Técnica irrepenciável Tinha um fato de banho vermelho Mas por baixo Super cavadão A boia é o microfone Ok Até agora Isto foi uma escandaleira Estás a brincar comigo? Isto foi Só por esta intro? Uma escandaleira Só por esta intro O que é que disse? Mas foram críticas públicas ou em privadas? Eu feri de morte a públicas E em privado E sobretudo Da minha classe Porque eu feri de morte o jornalismo Porque isto não é nada Não se faz Quem é ela? A colocar-se no centro Das atenções A notícia é ela Mas o que é isto? Vamos já queimá-la numa fogueira É uma bruxa? O que é que achas que Desencadeia essas reações? Alguma inveja? Possivelmente De não ser também o centro das atenções Possivelmente Ou de não ter capacidade de Vamos aqui dizer-se em hipocrisias Sim Possivelmente Sim Não estou na cabeça deles E confesso que tenho alguma dificuldade em compreender Sabes que a inveja nunca se assume É daqueles pecados mortais Claro Ninguém assume que tem Obviamente É dos poucos Não único Não se assume As pessoas podem assumir a gula A preguiça A inveja ninguém assume A luxúria A luxúria A inveja ninguém assume Ninguém assume Eu tenho inveja de algumas coisas Não tenho Mas há inveja boa e inveja má A inveja boa É aquela de Eu gostava É aquilo que te faz ter um objetivo Sim Eu gostava também de fazer isto Portanto Vou trabalhar para lá chegar Até que pode ser precursor Agora a inveja má é aquela A puta não devia estar a fazer isto A quebrona Quem é aquela Pensa que é Pois São invejas diferentes Eu acredito que a inveja boa Pode ser Pode ser até produtiva Não é? Mas sabes que as críticas Foram muito estranhas Porque E são sempre Quando vêm da minha própria comunidade Da minha tribo Dos jornalistas Não é? Dos meus colegas Nós não gostamos de dizer colegas Colegas são as putas Não é? Ninguém gosta E camaradas Olha a esquerda Olha a comunidade São todos comunes São todos cooperados São todos do Benfica Ou do Sporting Uma semana somos todos do Benfica Na semana seguinte somos todos do Sporting Depois somos todos do Porto É muito complicado Porque as críticas Não há nenhum argumento Que eu consiga dizer Ok Estes tipos têm razão Porque isto Fere o código deontológico Quebra as regras jornalísticas É desnecessário Não Eles só discutem a forma Não discutem o conteúdo Porque, penso eu O conteúdo Não é atacável aqui Está tudo lá na peça Ou seja, esta notícia Os factos estão lá? Estão corretos? Tudo, quem, como, onde, quando, porquê Só que embrulhei aquilo De uma forma À Joana Ou o que é que eu hei de dizer? Sim Tens que ver a parte Em que o carro desce Que eu gostava tanto Isto que era o fim Vem no fim Esta parte já viste o essencial Agora se fosse um pouco lá Mais para o fim Mais, mais, mais Mais para o fim Mais, mais, mais Um bocadinho antes 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 Aqui? Não, acho que é um bocadinho antes Que isso ainda é o carro Podes por aí Podes por aí O que é que vai acontecer? Pronto Não interessa Ele vai estar ao vivo Não sei onde Porque isto deu uma trabalheira Espera aí, temos o kit Agora temos o kit Temos o kit Temos o kit Não imaginas o trabalho Que isto deu Está o Euclides Dentro do carro Toda agachada Carregar no pedal Com a mão Abrir a porta Abrir a porta Eu vejo isto Na boa Não há Isto sim É entretenimento Sim Sim Mas porquê que a informação Não há de ser também entretenimento? Porquê que não há de ter Porque a notícia Passa De uma forma muito mais Muito mais leve Eu não quero dizer Eu acho que nem todas As notícias devem ser feitas Com esta ligeireza Como é lógico Há notícias e notícias Eu não vou fazer isto Sobre um debate parlamentar Justamente Como é lógico Agora, notícias mais leves Estamos na época Das marés vivas E os bares de praia Estão todos a ir com E até o parece Jornalatino na praia Não Obviamente 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 E depois eu acho que é isso Que falta às vezes Alguns jornalistas Que é o bom senso Para entender Que eu até tenho bom senso Sim Apesar do Que da maluca É verdade Que sou Desformatada É verdade Que Mas é porque Sabes que eu Tomei uma decisão Quando entrei para a televisão Que era uma coisa Que eu não estava à espera E que eu não desejava Já lá vamos Pronto Mas a decisão foi Mas isto posso dizer A decisão Que tomei Eu não vou deixar De ser eu Só para ter Aquele boneco Televisivo Que funciona Não vou pintar O meu cabelo De loiro Não vou vomitar Tudo o que como Para ficar a pesar Só 45 quilos Se bem que aguardas Bem mais magra Atenção Não vou dormir É verdade Não vou dormir Com pessoas do trabalho Para Não estou a dizer Que as pessoas Façam isto Sim Mas acontece Acontece Esporadicamente Sim De vez em quando Muito raramente Ouvi dizer Em todo o sítio É assim E também decidi Que Olha posso falar De uma pessoa Que eu adoro A Ana Lourenço A Ana Lourenço Tem um boneco Televisivo E uma personalidade Televisiva Claramente Ela não é assim A Ana Lourenço Não se veste Daquela forma Não 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 é uma pessoa Tão serena E ponderada E fria E fria Como é ali Antes pelo contrário É uma miúda Diz a sua Caralhada Margem Sul Margem Sul Margem Sul É uma irmã de armas É uma homie Sim Uma homie E eu decidi Que não era isso Que eu queria Porque Porque eu sinto O seguinte Se eu me Mascarar Digamos assim De uma determinada Personagem Que é a jornalista Perfeita Digamos assim Para estar Em frente a uma câmara Quando as coisas Correrem mal Que é Super Possível Num repórter De rua Provável até E a mim Parece que atrai O bizarro Eu vou me desmanchar Se eu me desmanchar Vai ser um Um choque muito grande Em relação À personagem Que eu criei Portanto Eu vou Estar muito mais perto Daquilo que eu sou No meu dia a dia Porque se eu me desmanchar As pessoas já sabem Como é que eu sou Não vai ser nada Mas no caso Da Lourenço Que ela faz Sobretudo Enfim Debates Entrevistas Com assuntos Ela está num ambiente Controlado Ela está em estúdio Às vezes as pessoas Esquecem-se que O pessoal é muito cruel Para quem está na rua Em reportagem Nós Não temos teleponto No auricular Temos O realizador Os berros O coordenador Os berros A miúda Da Newsdesk Que é A produção Que está a coordenar A parte técnica Da coisa A dar-nos tempos A Os gritos Para a gente ter O Teradek Que é o hidrógolo Que faz os diretos Hoje em dia Ligado e pronto E que não está síncrono E que está a frisar E que não sei o que O nosso ambiente É totalmente descontrolado Portanto Um gajo Depois desta cena toda Conseguir chegar lá E dizer Qualquer coisa Que faça sentido Já é um milagre Portanto Mas tentaram Tal uma forma Ou tu própria Tu própria não Já vinhas com esse fit Não deixaste ser tu própria Mas tentaram No início Formatar-te Sim Em relação à roupa Sobretudo Sério? Em relação à roupa? Como assim? Porque eu Não podias vestir coisas Demasiado Eu andava com t-shirts Do super-homem Com o logo do super-homem Olá Estamos aqui Numa manifestação Mas também te digo uma coisa Eu acho que há muitos Há jornalistas que não se cuidam Acho que tem que haver um mínimo De Um mínimo de Bom senso E de cuidado Quando se está à frente De uma Câmara Não quer dizer que tenha Que vim todas pintadas Ou tenha Uma belíssima gravata Mas há repórteres Que vão muitas chungas Para Para os diretos Mas também temos que compreender Uma coisa Ninguém nos dá dinheiro Nem roupa Isto não estamos nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Por exemplo Ou mesmo no Brasil Sei lá Nem é preciso Mesmo em Espanha Tu vês os repórteres Sempre com Sempre com Arreados Arreados Pronto Minimamente apresentáveis Aqui é muito complicado Porque Porque não há apoio E depois também As pessoas Os próprios Eu digo-te isto pela SIC Uma vez Para irmos para o Mundial da Alemanha Recebemos um patrocínio Tínhamos uns blazers Umas camisas E uns polos Que tinham aqui o logo da SIC bordado Há pessoas que acham que isso é Eles que se despem da sua personalidade Para ser um jornalista perfeito Depois não querem Que lhes terem a tal personalidade De que eles já abdicaram Para andar com uma coisa A dizer assim Andam com uma coisa gigante Da Ralph Lauren Da Sakura Brothers E não vestem literalmente a camisola Não vestem a camisola Eu quero me dar a mim Que eu ando com a SIC na testa Se for preciso Sim Estás em missão Estás a representar a tua equipa Obviamente Enquanto lá estiver A SIC É a minha casa Mas em relação à roupa Portanto Havia Dicas Sim Porque eu não Não me preocupo Eu não sou a miúda do tie-er Peço desculpa E do camiseiro Bom, mas também não és Já não és a miúda Tu já fazes televisão há uns aninhos Há 16 A própria Joana Latino Já não é a miúda De há 16 anos Já não Já mudei muito Portanto é natural que até Se calhar já não andas com t-shirt Super homem Mas ando com transparências E ando com coisas que deixam As pessoas um pouco chocadas E o público agradece Joana O público agradece E agora também estou mais gira Porque há 16 anos Não podia andar com transparências Era uma chubby Era chubby Não é possível E então Está bem Não é possível Estava a brincar Tenho 34 E então aí já levei na boa Ah pronto Mas não estás mal Não estás mal Não estás mal Um bocadinho Parece um bocadinho mais velha Parece os 44 Até parece a coisa Mas há crise dos 40 Nas mulheres A crise dos 40 Nos homens Existe 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 Nós quando chegamos aos 40 No meu caso foi assim Tu chegas uma É uma encruzilhada na tua vida Tu olhas para trás Já fiz isto tudo Eu fiquei super contente Sabe porquê? Eu também fiquei contente Eu Quando fiz 25 anos Fui a uma discoteca Com benzina E não me quiseram Deixar entrar Porque achavam Que eu tinha Menos de 18 anos Pediram-me o B.I. Que é coisa que eu já não tenho Do que com 25 anos Sim Portanto Eu tive Mesmo Uma cara de muito Garota Até muito tarde E portanto Quando fiz 40 Até fiquei feliz Porque Yes Bolas Atingi a maioridade Agora já ninguém pode dizer Que eu tenho cara de velha Não é? Sim, sim Mas não há uma crise Não ficas a pensar No tempo que ainda te falta Não é? Porque já passaram 40 anos Não estabelece outras prioridades Não começa a sobreviar A vida de outra maneira Não sabes que Relativizar mais as coisas Porque com a morte do meu pai e da minha mãe Já há muito tempo Que tenho essa noção da finitude E portanto Vivo um bocadinho Não na base da loucura Porque parecendo que não Eu até sou uma pessoa Relativamente equilibrada Estar a dizer isto sobre mim próprio E até Não Ela é Mas Isto pode acabar a qualquer momento Não é? A vida Os estares debaixo do foco Na televisão Não levo nada disto muito a sério Não vale a pena Não vale a pena mesmo Estou contigo Não vale mesmo a pena Só te chateias Pá, a máquina comeu-te o cartão de multibanco Que safoda, não é? É por aí Peço desculpa Não, não Sérgio que safoda Depois de termos dito o quê? Na promo Minha briga já deu o seu peidinho Mas sim, sim, sim Mas para chegarmos a essa conclusão Acho que é preciso termos idade Aos 25 anos Até aos 25 Acho que pensamos que somos imortais Olha que nós as gajas Amadurecemos um pouco mais depressa Que vocês os gajos Vocês é aos 25 Nós é aos 15 Pois é Pois é É por isso que as gajas de 15 Querem os gajos de 25 Também é verdade É uma chatice Eu quando tinha 20 anos Não, quando tinha 15 ou 16 anos Mas olha, depois as gajas de 40 Voltou a querer os de 25 Os 25 é que estão sempre bem Ou seja, as gajas No fundo, no fundo Estamos aqui a descobrir Uma grande verdade Diz-me As gajas querem a gajos de 20 Independentemente de terem 15 ou 50 Os gajos de 25 é que estão muito bem Olha Porque querem as gajas mais velhas Passa a dizer isso Que tens 25 Tenho 25 Mas eu com esta barba Não pareço ser 25 Pintas? Se bem que os gajos de 25 não têm esta barba Os gajos de 25 querem muitas vezes ser esta barba Os gajos de 25 que agora então Nem sequer têm 3 pelitos na cara É verdade Porque é que eles andaram a comer? Nem pintalhos têm A cena transgênica A seralac agora deve ter lá hormonas Não achas? Eu comi muita seralac Eu também Mas não tinha Na nossa altura não tinha hormonas Não havia Agora tem A seralac tem lá Não tem barba Não tem pílulas no peito Nem pintalhos têm Não tem pintalhos Essa parte ainda não vi Em miúdos de 25 anos Ainda? Mas estás na idade Estás na idade de experimentar Cougar Exatamente Venham cá Tu és uma cougar agora Exatamente És uma cougar Vamos recuar no tempo Vamos recuar no tempo em que nos conhecemos Um bocadinho antes Eu não me lembrava desta situação Tu já Sempre que estamos juntos tu falas disto Eu lembro O que eu achei tanta graça Então estamos em 1996 Para aí Para aí E o que é que aconteceu em 1996? Estava eu em reportagem À porta do Ministério da Educação Na Avenida da Antena 1 Na Antena 1 Se calhar estava na Antena 3 Estava na Antena 3 Estava na Antena 3 Porque eu passei pelas antenas todas Na RDP E não sei a que propósito Tu passaste por ali Não sei a que propósito Começámos a conversar um com o outro E tu Despejas-me essa Informação Em cima De que vais estrear um programa chamado Alta Voltagem Começas-me a descrever aquilo Hoje em dia eu sei ser Era um formato Era ligeiramente diferente Mas a base era aquela Era um programa jovem Um programa jovel Para os jovens Sim Mas este gajo é completamente maluquinho A sério Isto não Isto não Isto não vai ser um grande sucesso Ou não Mas achei muita piada Sobretudo E eu vejo logo isso nas pessoas E hoje em dia Quando olho para os estagiários Eu vejo esse Já não lhe chamo star quality É unas quality É lá Nos estagiários Que é quando eles têm aquela Não é acharem que sabem tudo É quando tem aquela Eu sei que há aqui um caminho para explorar E foi isso que tu Me passaste ali Epá Eu não me lembro Já me contaste Várias vezes Eu de facto não consigo recordar Dessa situação Deves ter dito a tanta gente Antes de começar o Alta Voltagem Estava maluco Estava maluco Estava maluco E depois comecei a ver Onde é que era? O Alta Voltagem Andava na RTP1 Na RTP1 A hora de almoço E foi de facto um sucesso Na altura tinha os 40 e tal percento de share E era uma espécie de Era horário de alta definição Estás a ver? Isto foi há quantos anos A SIC tinha muito pouco tempo Sim, sim A TV era uma coisa Eu cheguei a tentar vender o Alta Voltagem Na SIC Recusaram e foi para a RTP Mas lá acabou por lá e parar, não é? Como? Lá acabou por ir Lá acabou por ir Sim, eu acabei por ir parar lá E o Curto Circuito Pronto Não é bem o Alta Voltagem O Curto Circuito é um programa feito em estúdio O Alta Voltagem era um programa Era um magazine de informação jovem Mas bem feito Na altura Sim Muito fora E tu fazias portanto reportagem Reportagem séria Na Antena 3 Ah, na Antena 3 A Antena 3 era mais leve Aliás, por acaso orgulho-me Com o Carlos Santos Que ainda está lá na Antena 3 Termos feito uma coisa Um modelo diferente de informação Para a 3 De manhã Havia noticiários de hora à hora De 3 minutos De 7, 8, 9 e 10 Que eram assim uma coisa Um bocadinho antes de nós Recebermos a missão De dar a volta àquilo E nós em 3 minutos Decidimos que aquilo tinha só 3 minutos Íamos dar o máximo de notícias E de uma forma Jóvel Sim, jóvel E fazíamos ali um encadeamento de textos Muito curioso E fazíamos uma coisa muito americana Norte-americana Apesar de darmos aquelas notícias Do primeiro-ministro E isto O atraso no reembolso Do IRS Pondo soundbites de 8 segundos Ah, só uma frasinha de pau Quase 3 palavrinhas só Ok, ok Que é uma coisa difícil Sim, sim, sim Ilustrar a notícia com Com esse segmento A voz da autoridade Chamemos assim A voz formal da coisa Mas sem lhe dar muito tempo Para não aborrecer Sim O pessoal E aquilo funcionou muito bem Aquele modelo Que o Zé Marinho Ele chorava a rir connosco Era Harmonicamente Sim, sim, sim Esse vozeirão Esse vozeirão Tu fazias reportagem E fazias também A noticiária A noticiária Quando acabava o meu turno Ia conviver com o pessoal Da Antena 3 Porque eu tinha menos 30 anos Que a maior parte Dos meus colegas Portanto ia Ia para a minha Sim Para a minha tribo Sim E recebo Já toda a gente Andava a falar Da signa notícias Que não sei o que Projeto novo Que vai aí Blá blá Vão-te convidar Vão-te convidar Vão-te convidar Aquela coisa que se diz Por parvoíce Não é Sabiam lá Se me vão convidar ou não Até que Meu telemóvel toca Era um mimo Sonia Eriksen Daqueles que se levantavam Fazias assim Costo para a Antena Ah, a Antena Era Antena e flip-flop Ah, ainda tinhas que carregar Era Tuca, tuca, tuca Está lá Era maravilhoso E diz-me uma voz Do outro lado A Joana Latino Eu assim A própria Fala no Santos Ele também tem um vozeirão Mas um vozeirão E eu disse Isto deve ser praxe Nós passávamos a vida A prechar-me-nos uns aos outros Na rádio Em todas as antenas Aquilo era É um ambiente muito saudável Sim Tu queres ver Que isto é uma grande praxe Que estão-me aqui mesmo A pregar uma partida Deis grandes Fala no Santos Da SIC Isto deve ser Sei lá O António Freitas Ou Zé Marinho Não precisa colocar a voz Porque tem uns vozeirões Deve ser Pá O que é que queres, pá Tu conheces o Santos? Não Não, pessoalmente não É assim O que é que és, pá E o Jornal Tino Fala mesmo Ele percebeu Que eu achei que era Fala mesmo Bom Então convidou-me Para uma entrevista No sábado Sim Estive a fazer os noticiários Na Antena 1 E depois fui ter Não fazia puta ideia Onde é que era a SIC É uma coisa Hoje em dia Aquilo é tão familiar Para mim Conheço todos os atalhos Como é que se vai lá Para a estrada De Autorela Todos os sítios Onde as pessoas Dão a sua Que é que está lá No meio dos arbustos Há tantos sítios É, pá Não sei Tenho muitas histórias Para contar Sobre o parque de estacionamento Da SIC O que é o seu parque de estacionamento Da SIC? Mas acabando só Antigo Agora aquilo é tudo Terraplanada Ah, antes a Vila Arrecantos Mas foi um edifício Lembras-te? A FNAC Fábrica Nacional de Atos Condicionados Só para concluir a parte O Nuno Santos Fui lá em entrevista Sempre a achar Que era mentira E finalmente quando estou E depois eu mas eu perguntei-lhe Mas tem a certeza O indótera estava por Tira lá a máscara Não, não é isso Tem a certeza Que é mesmo comigo Que quero falar E sou mesmo eu Que quero trazer aqui Para a SIC Notícias Sim, sim Eu acho que a Joana tem Tem a ir qualquer coisa E ficou E ficou Tu não Não tinhas isso nos teus planos Não ambicionavas Nada, nada, nada O que eu queria era mesmo Jornalismo escrito Imprensa Ah, e chegaste a passar por lá? Nunca Então foste logo para a rádio Acabaste a tua Fizeste formação Sim, fui com o meu pai À Antena 2 Ainda estava a acabar o curso Ainda estava a acabar o curso Fui com o meu pai A uma entrevista na Antena 2 Sobre um compositor Muito amigo do meu pai Que tinha morrido naquele ano Fazia um mês Isto tem Tinha eu 21 anos Eles gostaram imenso Da minha voz Acharam que eu tinha Muita desenvoltura À vontade Na comunicação Na comunicação Sabiam que eu estava A estudar jornalismo Perguntaram-me Se eu queria ir para lá Estagiar E assim foi E assim foi E depois foste escalando Foste escalando Antena 2 Antena 1 3 Informação Mas não na horizontal Isso acontece em qualquer lado Eu acho que isso O nosso meio O meio Porque não As pessoas têm que se divertir Não é? Com certeza Há micoses para coçar Já que vamos escalar Que escalemos De uma forma divertida E também tem que ser Na horizontal Pode escalar Contra a parede Na diagonal No banco de trás De um carro Da frente O banco de frente Tem sempre Uma animação extra Que é a manete Epá não sei Agora os carros Já não têm isso Os carros sem mudanças Mudanças automáticas Já não têm essa animação Já se perdeu um bocadinho Essa Que pena Eu não sei o que é que eu estou a falar O progresso às vezes Eu já pinei no carro Obviamente que já pinei no carro Mas Sabes qual foi o meu melhor carro Para pinar? Qual? A 4L A 4L? Ah mas tens mudanças Não, não, não A minha 4L As mudanças Tinha as mudanças de cachimbo Que não incomodava nada E o travão de mão Também era Aqui debaixo Portanto Estava tudo livre Ah, tu tinha ali espaço Para pinar à vontade Banco de trás Banco de frente Imenso espaço Mas a 4L é um carro Era um carro Abanava muito Dava muita bandeira Justamente É isso que eu ia dizer É um carro muito Não tem estrutura Se desse um pinanço Aquilo amortecia Não é? A coisa até ganhava a sua Pronto Tinhas que jogar Tinhas que jogar com o O corpo do outro O teu é E a 4L No fundo era uma homenagem A tua Tu pinavas Não só com o outro Mas com a 4L Também E muitas vezes O outro já estava parado E a 4L continuava Continuava E tu continuavas a fazer Afinal com a 4L E depois E o que estás a fazer? Estou a fazer a minha cena Estou aqui Entretida com a 4L Coitadinho Houve um senhor Que me destruiu Num acidente Ah Tiveste um acidente Com a 4L Sim Um choque frontal Um tipo que sai Pela saída De um parque de estacionamento Ao pé do centro de saúde De Sete Rios No centro de saúde De Sete Rios Foi isto Foi isto que aconteceu Desculpe senhor Micrófone E lixuta a 4L A 4L hoje é um clássico Já na altura devia ser Era era Tanto que Como já tinha mais de 21 anos Já era considerado Um veículo histórico E o senhor Teve que me pagar Uma brutal indemnização Ele próprio Também tinha um veículo Quase histórico Ele próprio já era histórico Era um Fiat 127 Também muito antigo Muito fácil de gamar Beige Creme Já gamaste Sou da margem sul Eu só ia identificar os carros Nunca dei O meu pai tinha 3 carros E passava a vida A ir para Castelo Branco E para Coulhano Dar aulas E depois deixava cá os carros Esquecia-se de deixar a chave Pedia-me para eu fazer Não sei o que é o carro E? E portanto Vamos dizer Tinha uns amigos Que me ajudavam A fazer umas ligações diretas Mas abrir as portas Eu conseguia Pronto Tu sabes gamar um carro? Porque viste Fazer ligações diretas? Não Mas A tirar Sem abrir as portas É fácil Agora dos modernos Não Mas os carros antigos Então as 4Ls nem se fala Facílim Facílim Já agora a maior parte Eu deixava montes de vezes Aquilo tinha aqueles picoletes Que se me diziam Não valia a pena estar a fechar a porta Para quê? Pois É verdade Sabes a história Eu tenho de contar a história Do sem abrir Que estava a dormir dentro do meu carro Ui? Que história é essa? Eu entrava às 4 da manhã Na rádio Deixava a minha 4L Na esquina Na descida No inverno Para tirar o travão de moela Ir embalando E pegar E pegar Espontaneamente Portanto eu não fazia barulho Quando entrava no carro Praticamente E quando o carro pega Já na descida Pelo retrovisor Vejo uma pessoa Não é? Um filme de terror Estás a brincar comigo? Um filme Mandei um Tu estás a brincar comigo? Um grito Eu acho que me caiu Metade da cabeleira Metade dos pelos públicos Parece algo Tudo a ver Sim Mas um grito Parei o carro Sai do carro aos gritos Isto tudo Eu só estava a dormir E era jovem Só estava aqui a dormir E eu Foda-se do meu carro Não chavalo Isto tudo porquê? Porque como a 4L O sistema de aquecimento Era precário Vá Que demorava imenso tempo Só quando eu chegava à rádio Que era nas amareiras É que estava quentinho E mesmo assim Vá Portanto eu tinha um blusão de penas Muito velho Aqueles não era da Duffy Porque eu não tinha dinheiro para isso Duffy lembras-te Era outra coisa Vermelho Mas já estava todo debutado Estar ao sol dentro do carro Era ótimo Que era para eu vestir Portanto eu entrava no carro Era a tua chofage Era um chouriço Era a chofage Sim A chofage era um blusão Só faz Só faz Pois as pessoas não conseguem ter É sim E a outra Também muito engraçada Foi Eu tinha um rádio Mal instalado ali Uma coisa também muito precária Sim Ali debaixo dos Como é que se chama? Do porta-luvas Que aquilo não tinha Era uma prateleira só Do morto Sim Uma coisa muito mal instalada De sintonizar A MFM E depois aqui andar Aquilo cada vez passava num buraco Perdi a estação Então tinha que andar lá Conclusão Par Numa zona que tinha Semáforos Mas estava a pescar amarelo Para voltar a sintonizar o rádio Não percebi que vinha um carro da polícia Atrás de mim Ok O carro para Vê-me A debruçar A desaparecer E a aparecer Não estava lá outra pessoa Portanto eles não acharam Que eu ia rezar Portanto a senhora Se calhar está-se a sentir mal O polícia Sai do carro Põe-se aqui ao meu lado Da janela da 4L É assim só um bocadinho Portanto quando eu finalmente consegui Sintonizar a antena 3 Ou não sei o que é Uma rádio qualquer E me levanto Está aqui um homem Não é? Mais um grito O polícia também gritou O polícia gritou Ai Também usa Também usa Eles andam aí Eles andam aí E o homem Mas o polícia Mas a menina está aqui a fazer o que é a história Eu vou trabalhar Vai trabalhar Trabalhar é a história Não com a trimena Quem é que trabalha as quatro e meia Quer dizer eu conheço quem trabalha as quatro e meia Mas não é aqui Espera Mas eu pensei que ele ia por aí Mas não Ele fez uma inflexão Para outra profissão Mas a menina é padeira Adorei Pronto Mas a menina é padeira Também tive um vizinho Quando eu morava na Lapa Que Houve ali um desaguisado Porque ele tinha umas coisas Sempre na escada Eu e o outro vizinho O outro vizinho e eu Melhor dizendo A minha mãe e a senhora Uma por sempre as outras pessoas Primeira E mencionar-me só a mim no fim É verdade É assim que se faz Mas estávamos ali um bocadinho De candeias às avessas Com o senhor Tenho tirado aqui as coisas Houve ali uma discussão Uma noite entre o meu vizinho E o outro vizinho Aí eu tive um ataque de riso O policial assim Olhar para mim Eu não Não sou puta Não sou puta Não sou jornalista Exato Que é a mesma coisa Somos todos Sou puta do audiovisual Agora E somos Mesmo Não sei até que ponto Não conheço Não conheço Não sei É fácil ideia Sabes que é muito curioso Porque as pessoas Também têm tido reações Muito adversas Sobretudo quem não vê o programa Que diz Aquilo não é para ti Sai dessa merda Pois é isso que eu te estou a dizer O que é que estás lá a fazer Estou a falar com desconhecimento Estás tu viraste Vendo este alma ao diabo És uma puta do audiovisual És uma puta do audiovisual Mas uma grande Sim, uma puta do audiovisual Bebê Vai ver Antes de falar Eu confesso que estou a falar Com desconhecimento de cor Tenho a ideia Que é que é isso Tu falar de cor Eu sei Não, a expressão A expressão é ilógica Estou a falar de cor A gente está sempre a falar de cor Certo? Conto muito de cor e salteado Eu sei o que é que é de cor e salteado Salteado que é na frigideira Que é na frigideira Exatamente Eu tenho a ideia Que é um programa que fala Epá, da vida dos outros E do social Dos looks E dos looks Sim Essa cena Mas depois está lá Temos pessoas com visões Muito diferentes do mundo Temos o Cláudio Ramos Não é preciso dizer mais nada É toda uma pessoa É o Cláudio, sim Temos o Mana Marques A Liliane é que apresenta A Campos A Luísa Castelo Branco Que no fundo está ali Para representar As pessoas com mais de 60 anos Nascidas antes do 25 de Abril Com outra visão Que não compreende Fenómenos como a Conchita Se bem que a própria Luísa Castelo Branco Também é um bocadinho Dissonante dentro da sua classe Faixa etária Sim, senhora Precisamente Mas que está ali E que é muito desejada Apoiada e consumida Por um público Mais velho Mais velho A Maria Botelho Menis Que traz um público mais novo E eu Eu penso que O que o Daniel Daniel Oliveira Quis Quando achou Que eu era pertinente Ali para o programa Foi que eu fosse aquela Voz Um bocadinho De chamada à terra Porque quando Por exemplo A rainha Letícia Está de férias Sim Ah Ana Marques Ládio Ramos Liliana Toda a gente Ai Tadinha Tenho que descansar Pobre coitada da mulher Que trabalha tanto E eu fico assim a pensar E digo No programa Porque nós lá Verbalizamos os pensamentos Então mas Estou a pensar Na Sandra Que mora Por exemplo No Feijó E que trabalha No T2 Em Santo António dos Cavaleiros De manhã E que depois ainda faz Uma perninha à tarde Em Carnachide Que tem três filhos Que apanha não sei quantos transportes Para ir trabalhar O que é que se afodam As férias da Letícia São um insulto Às pessoas que realmente trabalham Não podes dizer isso Não podes Tu não sabes o drama que é Uma pessoa ter que acordar Todos os dias E ter que se pôr logo Impacável Com uma cabelareira ali ao lado Uma maquilhadora Qualquer borbulhão de drama Por acaso até não Por acaso até não Por acaso até não E eu estou lá Epá Não me fodam a cabeça Eu não digo isto lá no programa Não é? Obviamente estou a dizer aqui Estou a Não só de que Estou a manchar toda a minha reputação Não é que esta questão Seja uma questão importante Não é talvez Das questões mais importantes Que me assolam O estado de cansaço Da Letícia Mas é capaz de haver ali Um fundinho de verdade Ela é capaz de ser cansativo Não sei É aquilo que eu estava a dizer Isto tem Isto tem É uma grande responsabilidade Estar sempre Sempre impecável Já visto o que é? Mas ninguém a obrigou É verdade Olha foi a vida Ela não precisa daquilo Foi a vida que eu escolhi Diz ela E a senhora que eu estava a falar Que mora no Feijó Vai para Santa Tónia dos Cavalagens E para a carna cheia Precisa É verdade A questão é essa Mas todos nós estamos sujeitos Mesmo e não tem opção A Letícia Quis isto Ela escolheu isto Foi o emprego que ela escolheu E é mais difícil Estar sob pressão com o dinheirinho Obviamente Que tu podes sempre faltar A um compromisso protocolar Invocando Por uma disposição Por uma disposição Lá está É verdade Não é? Sim E se estiveres deprimida A Letícia tem uma disposição A Letícia tem uma disposição O que nós ambos conhecemos Que nós ambos conhecemos Teve cá recentemente E descreveu uma situação De algum desespero Travecido o deserto Em que começamos a... Que grande pressão Eu vi, eu vi isso, eu vi isso E não sei se tu já te passaste para alguma Mas todos nós já tivemos Fases em que nos sentimos desvalorizados Passei sim, senhora, na SIC Durante muito tempo A televisão é... Evidentemente Há trabalho que não é visível Que tem que ser feito Atrás das câmaras Porque estou a falar da parte técnica, não é? Mas também À frente das câmaras Por exemplo, a edição da noite Todas aquelas coisas que os pivôs dizem Durante horas e horas e horas Alguém tem que escrever aquilo Alguém tem que pesquisar Não é o pivô que normalmente faz? Os offs, os destaques, os títulos Não são eles que fazem O pivô normalmente não faz isso Dão uma olhadela depois Darão o seu ajeitinho Uns mais, outros menos Uns nada Fica ao critério de cada um Exatamente Depois depende do profissionalismo de cada um E é um trabalho muito chato Mas alguém tem que o fazer Inglório Inglório E eu fiz isto durante seis anos Mas sempre muito motivada Depois estava-me gozo, não é? Ver as minhas palavras na boca de outra pessoa Mas deixa-me perguntar-te isto Não deixo Há bocado fizemos... Vai, mas deixas-te Fizemos aqui um interregno Na tua entrada na televisão Portanto, tu entraste para a SIC Notícias Tu chegaste logo pela porta grande Começaste logo a aparecer Não, não Foi muito difícil Porque a SIC Notícias Começa com Um compromisso Por parte da SIC De manter Um determinado número de funcionários Do CNL Que foi extinto Para... Aliás, no início a SIC Notícias Tinha lá a CNL Tinha as pequeninas Teve durante muito tempo Até Chamava-se Lisboa TV A SIC Notícias A empresa era Lisboa TV Só há relativamente pouco tempo Seis, sete, oito anos Não sei bem de cor É que passou a fazer parte da SIC Porque ainda havia capital PT Ali no meio E eu Como vinha da rádio E os jornalistas de televisão São muito egocêntricos E não há mais mundo Senão a televisão Nem faziam ideia Porque fomos três ou quatro ou cinco Que entrámos da TSF Uns quatro E eu da Antena 1 Para a SIC Notícias Juntamente com o pessoal do CNL A SIC foi muito injusta Para com os miúdos do CNL Porque os achava Fraquinhos e maus Que até seriam Mas não por serem fraquinhos e maus Apenas porque eram inexperientes Só isso Ninguém é brilhante No primeiro dia Ninguém Ninguém Nem os da SIC foram Quanto mais E esquecem-se com muita facilidade Que já o foram Indexperientes E depois Como os da SIC não sabiam Quem eram aquelas pessoas Que vinham da rádio Porque não ouvem rádio Não ouviam rádio Nem existe esse meio Nem existe esse meio Nem jornais vão Existe o Expresso E a visão Então havia ali algum ostracismo Sim, puseram ali no pacote Sendo que eu já vinha com muita experiência da rádio Muita experiência mesmo Ia trabalhar com pessoas geniais Como o Sena Santos O Adelino Gomes E o David Borges E portanto eu fiquei ali É uma É do canalinho É do canalinho É não sei o quê Não percebe nada disto Indestagiária Eu já tinha oito, nove anos de jornalismo Sim Portanto era um Não és provavelmente uma novata Não percebia um boi de televisão É verdade Mas de jornalismo Já percebia alguma coisinha E aquilo foi muito complicado Até que Agora ia dizer um grande disparate Que ia dizer Felizmente caiu a ponta entre os rios Infelizmente caiu a ponta entre os rios Eu fui lá parar Não nos primeiros momentos Porque eu não era uma aposta da SIC Eu fui lá parar uns tempos depois Fiquei lá uns dez dias E apanhei o momento em que se descobre o autocarro Ah ok E nesse dia eu estive oito horas em direto Oito horas E foi aí que a SIC Penso eu Percebeu Oh pá Oh pá Temos aqui Oh pá Temos aqui um tanque de guerra E portanto foi a partir daí que eu comecei A ganhar o meu espaço na SIC E foi aí que acho que a SIC percebeu Ok temos aqui uma miúda Todo-terrâneo Exato É reliable Não é confiável Ela Vamos mandá-la Ela faz Aquilo vem de lá Com solídeas E depois olha Como é que eu fui parar ao Fé de Ivera É que eu não sei Mas Vá porque sou uma miúda bem disposta Porque Mas olha que eu sou muito séria É que às vezes O Fé de Ivera é uma maldição Porquê? Uma maldição Porque Se tu fizeres mal Boa Estás safo Também não é Não é grande tragédia Quer dizer As pessoas lá em casa Devem ficar um pouco Constrangidas Sentindo vergonha alheia Sabes Quando o pessoal tenta ter piado Porque não tem graça Porque é ridículo Sim Porque um Fé de Ivera mal feito É sofrível Não é? É sofrível Não tem graça nenhuma E é triste Sim Nasceram dois pandas No zoo O resto é saber Qual é o nome É tipo Tipo Como é que eu falei Portanto tens de tornar aquilo interessante Sim Fun Não é divertido E se tu tornas interessante Estás fudido Porque Fudida no meu caso Porque nunca mais te largam Com o caralho No Fé de Ivera Que ela faz bem Ela faz bem Só ela é que sabe fazer Pois Tens de ser tu a fazer Isto é mesmo a tua cara Faz lá uma Aquela como tu fazes Faz lá uma latinice E depois torna-se uma Uma pressão monumental Cumprir esse padrão Sim Dar Ter sempre aquele brilhozinho E há o magic touch É o lixado Agora Mas tu só fazes Fé de Ivera agora Não Qual é que é o grau de Não Faço imensa Faço imensa coisa séria As pessoas até ficam Muito surpreendidas Pois bem E relembram-se Mas sei lá Afinal Por exemplo O funeral O velório da Maria Barroso Agora Não havia mais ninguém Não é? A juara dá para tudo Sou eu e o Nuno Pereira Não sei se sabes Que é o Nuno Pereira Do desporto Nuno Ricardo Pereira Nós damos para tudo Bombeira Sim Festa da Mangueira Podemos fazer o sério agora Agora é que é Não A bombeira no sentido Dá um fogo Epá A latino resolve A latino resolve Fogos não faço Porquê? Objeção de consciência Porque acho-me estupidez Ui, peraí Acho-me estupidez Peraí Fogos não fazes? Não Explica-me aí Incêndios Acho-me estupidez Florestais Mas isso acontece Alguém tem que reportar O que está a acontecer Sim, mas se eu fizer Vou fazer à minha maneira Já disse Já dei indicações É sabido Que eu não vou Ui, peraí Mas isto porquê? Porquê? Porque tu vais Para o pé da casa Da dona Alzira E ela vai Vai-se pôr ali Aos berros A dizer que os bombeiros Não estão a salvar A casa dela Minha amiga Temos muita pena Se os bombeiros Não estão aqui É porque está no sítio É porque está no sítio Mais complicado ainda Onde eles estão Eles não estão Nos quartéis Com as barrigas encostadas Aos balcões do bar A bebê minis E a falitar os dentes Com a unha do mendinho Ou a coçar o rabiosque Portanto Eu não lhe quero dar voz Acho aquilo pernicioso Mas aquilo existe O que é certo É que Esse sentimento existe Pois existe Mas nós temos que o saber Enquadrar Não é? E eu peço imensa desculpa Mas acho que Regra geral Não o enquadramos E então estamos ali A cascar Nos bombeiros Uma coisa é as pessoas Estarem desesperadas E saberem Que é impossível De uma forma racional Equilibrada E ali dizer Estou desesperada Porque a minha casa Está a arder Outra coisa É entrar naquele desvario Dos bombeiros Não vêm Mas o desespero Provoca isso Não tem-se que encontrar Um bode expiatório Sim Um bode respiratório Mas não pode ser E faz muita confusão Isso Faz mesmo muita confusão Percebo que as televisões Qual é a forma Correta de reportar isso? Temos que fazer Um bocadinho mais à distância Penso eu Acho que temos que ter Algum recuo Se a reportagem O interesse é Tu ires ao particular Para perceber o geral Acho que nos fogos Não pode ser assim Não podes ir ao particular Porque o particular É muito É muito Enflamado Sim É muito Incandescente São labirantes Enormes E há fagulhas Por todo lado Estou a falar No sentido É muito complicado É muito complicado E acho E Não acho que haja Porque já li Imensa coisa sobre isso Não acho que haja O tal fenómeno Do mimetismo Se tu vês um fogo Vai haver mais Não sei quantos fogos A seguir Não acho que seja Por aí Pelo que já percebi Do que li Mas Acho um pouco Desnecessário Passar Como este verão 45 minutos De um jornal Agora o fogo aqui Agora o fogo ali Agora o fogo lá Agora o fogo É uma coisa É a tragédia É a drama É a tragédia É o horror Tu sabes que isso vende Não é? Aqui já entramos Num outro domínio Vende Mas depois estou Os três canais A dar a mesma gosto Quatro Agora temos Contar também Com o Correio da Manhã Embora seja Em canal fechado Mas já tem Uma importância Inegável Inegável Pelo menos em termos De audiência De audiência As pessoas veem Tu vês o CNTV Vejo sim senhora Para saber o que é De que é que estamos a falar Qual é que é a perspetiva Que tens dessa Quando eu tenho mais tempo Para ver televisão Que é às três da manhã Eles costumam estar A passar uns filmes Proto-eróticos Proto-porno E há sempre uma grande Decessão Mas não é em que avança A séria É só assim Se fazes-te conta Se vetam ali umas chómaras Oh carai de coisa Os filmes muito chatos Não é porque Eu não sei Não vejo O porno francês O proto-porno francês É o porno artístico É uma seca É uma seca É uma seca É sério Não há uns bolsozinhos De citação Não aquilo não tem A gente não vê porno Pelas histórias Não é? Mas ajuda Ajuda já agora Enquadra-me lá isto E como aquilo não é Completamente porno Ao menos que a história Vale alguma coisa Não é que nenhuma coisa Nem outra Nada vale a pena É muito Portanto o Correio da Manhã É muito 50 sombras De que irá ali Durante a madrugada Que é uma seca Já todos nós sabemos Já sabemos Bolas chinesas pelo cu E não sei o que Been there Done that What else Mas não achas Já que estamos No domínio da pornografia Não achas o jornalismo Que eles praticam pornográfico Totalmente E agora é que foram Esta agora que foi forte Não foi? Grande ligação Viste como é que eu peguei Numa coisa E Por isso é que tu és grande Que nem uma batata doce Mas ela existe Estou a falar Das minhas partes podibundas E isto enquanto jornalista Que eu nunca vi Atenção É que fica aqui claro Ainda Como é que uma jornalista vê A CMTV A CMTV Porque são os teus pares Porque são os teus pares Eu sou a televisão Todas as rádios Todos os jornais Mas penso que na CMTV Os maus são menos protegidos Do que nos outros sítios Ou há ali um sistema de fiscalização Que funciona menos Talvez do que nos outros sítios E aquilo é No outro dia estava a ver uma Ela não tem companhia, mas ela está aí na experiência Uma pivô Marco, posso mexer no microfone? Não tenho nervas Ela descobriu que Oi, o que é que vai sair? O que tu fazes? Tiveste uma hora para arranjar a maneira De mostrar Ela descobriu que é esta posição, não é? Agora devia estar ali E ela esteve, não sei 20 minutos de noticiário sempre assim Horrível A miúda deve estar com queimbras Não sei Já apresentaste notícias? Não, nem em televisão não Sim, nem em televisão Não te apetece? Nada, zero Porque aí sim teria estar formatada E abaralhar a regi toda Porque Eu escrevo as minhas peças Para as ir ler À tua maneira E depois as inventas na altura Para montar a peça Mas eu escrevo E depois quando chega a cabine Improviso E portanto depois Quando volto para o meu lugar Como aquilo vai tudo para arquivo E não sei o que Para eles saberem exatamente O que é que eu estou a dizer na peça Depois tenho que reescrever O que eu disse Sim, sim, sim Tens que escrever o que tu disseste Tens que escrever duas vezes Sim Antes e depois Sim Eu escrevo rápido Eu sou muito rápida Eu procrastino imenso Fico a marinar Mas quando escutas Quando chega lá Bumba É logo Não Curiosamente Ainda a propósito do CMTV Aquele episódio Com o Supermediático E superaproveitado Pelos próprios Pela própria CMTV Do microfone Jamais Jamais aconteceria Sabes que tentaram roubar o microfone Antes ou depois desse episódio? Antes Tu não estás nada a par Não estou a par Não estou a par Tanto foi um suporting Não sei o que E o suporting perdeu Sim E eu estou a fazer aqueles Diretos Também questionáveis Cujo a validade é questionável À porta do estádio Com os adeptos a sair muito inflamados A maior parte deles Muito civilizados É porque os adeptos normalmente Pela minha atitude Mesmo as claques Mais Mais aguerridas Não me tratam mal Não se esticam Não há problema nenhum Mas há um Um imbecil Uma besta quadrada De um idiota chapado Frustrado É o Nuco Que resolve Resolve tentar Tu tens por aí também Espera aí Jornalatino Microfone E ele não me consegue roubar o microfone E eu depois passo um sermão Em público A dizer para os adeptos Em direto Eu tenho que ver isto Você passa Como é que eu vou Como é que eu procuro isso? Põe em Jornalatino Microfone Mas sim senhor E então Como é que resolve esta coisa? Ele não conseguiu tirar-me o microfone E eu dei um sermão em direto A dizer A culpa dos resultados desportivos Pode ser das equipas Dos treinadores Dos árbitros Mas nunca é da comunicação social Pronto Se tu estivesse no lugar do repórter do CMTV E se o Cristiano Ronaldo Tu já viste bem aquilo Tu já viste bem aquilo O que aconteceu com o Cristiano? Sim É que o Cristiano tenta tirar o microfone ao repórter O primeiro instinto dele Que é maravilhoso Não deixa Mas depois A seguir já deixa Porquê? Porque eu acho que ele achou Não Que é um grande momento Isto vai ser bom Sim Ele achou que o Ronaldo Ia pegar no microfone Eu tenho a dizer isto Ah sim Nem que fosse insultar a CMTV Jamais pensaria Nunca pensou que ele ia tirar Se ele tirasse Para já Tu não deixavas que ele pegasse o microfone Mesmo o Cristiano Ronaldo Agora a distância é fácil dizer Pois Mas precisamente pensarias o mesmo Não estava lá Não estava lá Espera aí Queres ver que o Cristiano agora vai pegar no microfone E vai ter uma declaração Vai me dar uma declaração Mas eu Sabes que eu não Eu não gostei nada da atitude do Cristiano Ronaldo Deve ser das poucas pessoas Que não Que de alguma forma Defendeu O Correio da Manhã Porque Ai Os seguranças não sei o que Vamos ser intelectualmente honestos Os seguranças estão ali O normal Toda a gente sabe é dizer Não há perguntas Não há não sei o que Mas se nos deixam andar ali Nós somos jornalistas Não somos cocós Por isso Estamos ali com o microfone na mão Vamos executar o nosso ofício Senão não estávamos ali Estávamos a dar quecas na praia Ou estávamos a Não interessa Não interessa E então Tu achas que De facto o Cristiano Esticou-se Foi um parvalhal Sim Não é assim que ele Não é assim Eu não sei Eu tenho aqui Eu não sei até que ponto é que Os jornalistas tinham sido devidamente informados Que não podiam lá estar Mas não Poderiam Interagir com Devidamente informados E mesmo que tivessem sido devidamente informados A partir do momento em que te deixam estar ao pé das figuras Pá vão um pouco caralho Um jornalista faz perguntas Não mas se disserem assim Podem estar aqui Mas não podem Podem fazer o direto Reportar o que está a acontecer Que era um passeio Acho que eles estavam a fazer um passeio Junto ao lago Mas não são permitidas perguntas Mas isso é o que? Não sei E tu aceitas Olha Sim ou não Estão lá jornalistas Não são permitidas perguntas Não Podes lá estar Mas não podes fazer perguntas Tu aceitas ou não Mas tu ponham baias Ponham fitas Ponham coisas Quiserem Barreiras físicas Porque tu não Isso é contra Tudo o que conquistámos Ao longo dos tempos Na sociedade ocidental De liberdade Não é? Isto é agora Isto não faz sentido Um jornalista Com o microfone na mão Estão mandando só os reporteiros de imagem Não, mas ele podia estar a reportar A fazer o direto Está a acontecer isto Atrás de mim está a acontecer isto Ele fazia o relato da situação Mas porquê? Não sei Eu não estou aqui a defender ninguém Vamos ver a situação Vamos ver aqui a situação A última hora Sporting 0 Benfica 1 Benfica vence Sporting com um golo De Mitroglu E é novo líder da liga Joana Lettino está em direto À porta do estádio Perdeu o seu clube Mas esteve aqui Senhora Se não se importa Perdeu o seu clube Mas esteve aqui A torcer Exatamente Sempre Já agora conto-me Como é que viu este jogo A partir do momento A que percebeu Que a derrota Se tornou uma inevitabilidade Boa Aqui está Ora está Não sei Não conseguiu Foi muito aí Está comprado Está comprado Isto está comprado Espera aí Está a boeda de síncrono Mas não foi uma ganda luta Isto não foi uma ganda luta Ele tentou sacar Foi projetada Tu não viste Eu fui projetada Mas mantiveste aqui Espera aí Vamos ver outra vez Como é que viu este jogo Olha lá o projetado aqui Está quase Está quase Está quase Vai acontecer De luta Não sei Tu não viste o que eu fui Pois foste Pois foste Foi super violento Tu tens um ganda bispo E a tua esquerda Cuidado Está para isto Tentem lá sacar um Sacar o microfone A este braço Não dá No way José Qual era o que estava? Era o direto Era o esquerdo Era o esquerdo Era o esquerdo Não era o direto Estavas com o esquerdo Vê lá Estavas com o esquerdo Exato Sou canhote És canhote Ficaste fodida aqui Fiquei muito fodida Porque o futebol Eu nunca faço publicações Sobre o futebol No meu facebook Embora tenha clube Preferência clubística Isso tudo Mas As pessoas ficam Umas bestas Quando se trata De resultados desportivos E eu não lido Com isso Afasto isso Da minha É tóxico Para mim Mas depois tu vais fazer Estes direitos O que é que tu queres? Sim Mas Não tenho que Lá por estar lá Não tenho que estar A levar com os inargúmenos Isto é um Isto é uma espécie De Cagalhoto Este jovem Mas cá na volta Até um excelente pai Um excelente marido Na volta Pode ser E naquele momento As pessoas de facto alteram-se O futebol altera as pessoas Não O futebol revela As pessoas Achas que sim? É como um ser humano Dentro do carro Também Achas que sim? Revela-se Se tu és um animal A conduzir No fundo No fundo E no futebol E no futebol Véritas A verdade está no futebol E de conduzir Véritas Também E de carro Eu estou numa fase Muito fixe da minha vida Enquanto condutor Já há uns anos Que eu adotei este sistema Antes Endervava-me muito E mandava as pessoas Para o caralho E fazia Mas isso eu não acho mal Não Eu agora Estas janelas fechadas Eu agora sorrio Que é por ser ainda mais lixada Eu sorrio E faço assim Estou todo fudido Mas faço E a pessoa fica Desconcertada Ele está a rir Eu tenho um amigo Que faz uma coisa E eu já pensei Fazer isso Ele tem um Daqueles narizes Ah isso é bom Isso é bom Não é que é Então O gajo todo fudido E tu E ficas assim Olha Vês-te fazes assim Não é Eu às vezes faço assim Não Não fazes Sim Tanto assim Quando são gajos Eu ia atrás de ti Já ouve Já veio um gajo Atrás de mim Até à porta da SIC E só para me dizer Fazer tem muita graça Ah sério Sim Mas houve uma disputa no trânsito Sim Do desto com o Alívio Marota Ele fez um E eu fiz E eu assim Para ela Fazer o que é Não é Não fala pior Mas há dias Há dias em que eu ainda Me nervo imenso E mandas caralhadas Eu não sei Sim É pá Eu já não me chatei É um pouco libertador Não Mas com a janela fechada Atenção Até faz a inimica Nem dizes Não Imagina assim Imagina não é Não assim Pá caralho Pá Vai-te a foder A filha da puta Também não fotos em casa Olha Isso é para rir Isso é um cara de culo Às vezes As pessoas fazem coisas Às vezes As pessoas dirão o mesmo de nós É verdade Os outros dirão o mesmo de nós Vamos às perguntinhas do Patreon Para despacharmos isto Enquadra tem um bocadinho Ah se tens de enquadrar Mulher da televisão Desculpa Mulher da televisão Enquadra Faço assim Sim Se chegás o microfone Ah aí está Estás gira Joana Gostas de ver a televisão Não Por acaso não Mas é que estás bem Quer dizer Não é não gosto Eu não tenho qualquer atração Por me ver Sabes Não Mas tens de ver Sim Só vais Checo Se está tudo bem Se não tenho nenhuma maninha de fora Vamos que és um pouco mais de clíver Desperda mais ou menos Só mais Conseguimos mais de 10 mil visibilizações Para olhar a transpareção E a dizer-te quando chegares para a direita Para a minha direita? Então A minha direita? Sim, para a tua direita Sim, cheguei para a tua direita Acho que está bom assim Está bom Está bom Bom, vamos então às perguntinhas do patreon.com Barra reunas Plataforma de apoio ao maluco Beleza Eu dou oportunidade aos patronos Fazerem perguntas E há aqui bastantes Que são dirigidas E vamos já começar com a primeira Mal eu faço aqui um Load more comments E vamos para a mais recente A mais antiga Cristina Tavares Boas Unas e Joana A minha pergunta é a seguinte Vou fazer aqui um zoom Boas Unas e Joana A minha pergunta é a seguinte Joana, prometeste a foto Segue-se a comer um calipo E até agora nada Para quando estamos à espera? O que é isto? Ah, no Facebook Eu não prometi O que eu disse foi que Era sarcasmo Minha querida Era sarcasmo Ah, uma das coisas escritas Não tens que avisar Se eu quisesse sucesso Instantâneo Era só pôr-me em biquíni A chupar um calipo na praia Que já estava Não é verdade? Está bem Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou fazer isso Vais fazer isso? Vou publicar uma foto Em biquíni Na praia Vais fazer um vídeo disso E vais mandar que o Maluco Beleza Vai fazer o primeiro a postar isso Tenho pouco tempo Porque estamos quase Pronto A perder a oportunidade Climatérica para o fazer Manda-me esse vídeo O Maluco Beleza Vai 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 Promover esse momento Mas no meu Facebook É só uma fotografia Pronto Mas o vídeo Temos nós Pode ser? Pode ser, sim senhora Está dito, está prometido Alright Bordas Ui Bordas é um É o que está aqui Bordas É um bom nome Oi Lorde Olá Joana Bordas é E caps lock É o cano da borda Cano da borda Olá Lorde Olá Joana A minha questão é a seguinte O que é que uma jornalista Conhecida pela irreverência E originalidade Que tanto tem para ajudar Nesta fase de transição Transformação Daquilo que será a informação Está a fazer na passadeira vermelha Não será um retrocesso Estás a ver O é aquilo Não Não será um retrocesso Precisamente Uma jornalista Irreverente E como é que ele diz? Irreverente E original E original Está na passadeira A mostrar que Porque as pessoas É assim O Zé Gomes Ferreira Jornalista pode comentar Economia Toda a gente pode comentar tudo Não é? Comentadores da bola Comentadores de tudo Economia Comentadores de tudo E mais um par de botas Mas ai meu Deus Ela não pode ir comentar Looks de passadeira vermelha E dizer Aquilo faz do rabo grande Aquela porcaria daquele vestido Quando ela quiser emmejar Não deve ser nada prático Aquilo não tem bolsos Onde é que ela enfia O telemóvel Meus amigos É isso que é falar na passadeira É Eu tenho que ver isso Tu não tens nenhum tipo de background A esse nível de moda De... Achas que eu percebo Alguma coisa disso É apenas a leitura Do ponto de vista do... Eu sei o que é que são as tendências Porque eu ando nos centros comerciais E vejo as catedrais da moda O que é que está a dar agora? As aras, as bérsicas O que é que está a dar agora? O que é que está a dar agora? Qual é que é a tendência agora? Se és que era transparência É os oversizes Não é? Tudo super grande As miúdas usarem Não é? Umas t-shirts enormes A fazer de vestido Aquelas calças super espantalónias Não é? Que são muito subidas E muito largas Que favorecem algumas pessoas E outras não E a cena é A malta tem que vestir Aquilo que curta em primeiro lugar Em segundo lugar Se pudermos Não usar sutiãs Que nos fazem quatro mamas Olha, uma coisa que me faz Uma confusão do cara As pessoas não têm que andar de fio dental Eu sou adepta Mas pronto Ou asa delta Mas... Asa delta Eu gosto muito de asa delta Acho que o fio dental às vezes Depende do fio dental Sim Depende Há uns que... Fio dental é esquisito É brega Eu acho que é esquisito Uma boa asa delta Aquela coisa Agora, aquelas que andam com os sacos do pão Que ficam com quatro nádegas Não é? Pois é, pois é Porque o cor está ali Quase assim Agora com as calças skinny Elásticas Não é? Aquilo é medonho Bebés, também já E há bons rabos que se estragam assim É sim, senhora Ficam estragadíssimos Há bons rabos de família Eu que não sou apreciadora de rabos de gajas Sim, sim Porque sou heterossexual Sim Já tive uma experiência Uma proto-experiência Foi só beijinhos? Foi só beijinhos I kissed a girl and I liked it Ok Como é? Katy Perry, obrigada Katy Perry, não? Eu acho que sim Acho que sim Acho que era Katy Perry, sim Depois quando senti ali umas maminhas É que Que nojo Que nojo Que é molde Eu gosto de mexer nas minhas Mas noutras não E então Esse rabo, sim Há muito bom rabo Que está-se a estragar com esse Não, e o passadeiro Pronto, e nós falamos Aliás, basta ver o Dioguinho Aquele Dioguinho o corno Sim Dioguinho o corno Porquê que é o Dioguinho o corno? Ele é que se chama Dioguinho o corno Porque o tipo que fez o Dioguinho Penso eu Era inspirado no Diogo Que era o namorado da Fani Que era corno Porque ela estava lá dentro Na casa dos segredos Ou na quinta do Não sei o quê A chorar por outro gajo E a tentar Não sei À viva força Papá-lo Quando as câmaras estão A verde, sabes Durante a noite Não faço ideia Eu já ouvi falar nesse blog O Dioguinho Pronto, e o Dioguinho está sempre a pôr lá Por exemplo Noutra dia tivemos uma discussão monumental Sobre a amamentação em público A favor, completamente a favor Eu também O Cláudio Ramos não é contra Mas acha que se a maminha for feia Estreada com uma mil Que estupidez Pronto, e a discussão foi essa E eu achei que ele não estava a ser Portanto, na passadeira Discuto-se este tipo de coisas O Cláudio Ramos acha que se a maminha for feia Não se pode dar de mamar? Tens que ir ver Eu não quero estar agora a falar por ele E o que é que é uma maminha feia? Pois, não sei Pergunta ao Cláudio Ramos Quem é que determina? Ele pode olhar por uma maminha A ver se ele é feia ou bonita Exatamente Quando é uma mãe a dar de mamar E logo o Cláudio Ramos E ele achou que era comparável Ele já gostou, não sei Já deve ter gostado de mamas Agora acho que não curte Não sei Não sei Pode continuar a gostar de mamilos Toda a gente os tem É verdade Há pessoas que até têm interesse Pois é, é raro Mas acontece Diogo Lino Boas Lorde e convidada Gostaria de saber a opinião da Joana Acerca da transformação do jornalismo Em clickbaitismo Desde o boom das notícias online E da proliferação das redes sociais Efeito este Que promove artigos Com um título Vistoso Mas enganador E conteúdo nulo Muitas vezes gerado Por programas de computador Eu não percebi Não percebi muito bem Bom, eu acho que Ele está aqui a falar Das pseudo notícias Nas redes sociais Não, e dos títulos Que são clickbaits Como é que se diz Clickbaits? É isso? Clickbaitismo Clickbaitismo Eu Vamos lá ver Isto sempre existiu Sempre existiu As pessoas chamadas parangonas As parangonas Nos jornais O objetivo é Se quatro jornais Têm a mesma notícia Eles andam em competição Com o outro Para ver quem é que faz O título que faz Com que a pessoa escolha Ir ler a notícia Naquele jornal E não no outro Portanto Isto é o embrulho No fundo é o embrulho O embrulho existe Em tudo Até no jornalismo Nós embrulhamos Para as pessoas Repararem em nós Vamos sair à noite Pomos um pouco mais de clívia E depois é chato Quando nós temos a oportunidade De ler a notícia E depois é um ganda flop Afinal não é nada daquilo Mas então aí Aí a responsabilidade É do público As pessoas já sabem Foram enganadas uma vez Duas, três Obviamente se vais lá outra vez É porque gostas Gostas pouco Gostas Portanto Não temos muito a pena E portanto Isso também é uma questão Das pessoas começarem Porque normalmente Acontece um fenómeno agora Que é o público Responsabiliza-nos A nós Comunicação social Pelos nossos comportamentos Mas é o público Que Não sou eu Que Que dou Eu vejo o Correio da Manhã Para ver o que lá se passa Passo por lá uma vez por dia Para perceber o que é que eles estão a fazer Se mudaram O que é que é de referência E lá na redação Nós temos os canais todos Em televisões espalhadas por todo lado Para nós percebermos o que é que se está a fazer É por uma questão de interesse profissional Mas se as pessoas Cada vez mais Veem o Correio da Manhã TV Não culpem o Correio da Manhã TV Exatamente Não culpem o Correio da Manhã TV Culpem-se a vocês próprios Obviamente Vou lá ver aquilo À Casa dos Segredos É uma grande trampa Está toda a gente a ver aquilo E então Não se percebe Porque já vão na décima edição Uma grande da merda Os assentos comerciais São um grande da cagalhão também Para toda a gente ter o voo Assentos comerciais Está cheio Está cheio Compraste isso Na Bersca Isso há onde? No centro comercial Ah meu homem Vai Dá banho ao cão Se o tiveres Márcio Mendes Boa tarde Rui Unas Antes de mais Quer dar-vos parabéns pelo teu projeto A pergunta que eu tenho Poderá ser colocada aos dois Joana De uma maneira generalista Até onde é que o jornalismo pode ir? Isto é As notícias que chegam ao grande público Pelos meios de comunicação TV, jornais e internet Que são filtradas Editadas e certamente escolhidas Servem para informar o público Ou servem para entreter o público? Obrigado Um pouco de ambas as coisas Eu estou sempre a falar Quando falo com os estagiários Lá na SIC A televisão Eu vou falar sobretudo Do jornalismo televisivo A televisão tem que ser Captadora e de atenção Não é só por uma questão De audiências Que nos dá A publicidade Que nos financia É também por uma questão De audiências Que tu se tens um produto no ar Queres que ele seja De sucesso E visto Naturalmente Obviamente não queres Ai sou muito da bom Sou visto por três pessoas Era mesmo isso que eu queria Porque são as três pessoas A quem eu quero chegar Queremos chegar ao máximo possível Bullshit Bullshit mesmo E portanto Nessa onda Da captação de atenção Obviamente Que a coisa tem que estar Bem embrulhada É óbvio Isto não é E é óbvio E tem que entreter Nessa perspectiva Entreter Não é uma questão De ser infotainment Não é isso Mas A história tem que ser Bem contada Eu Tu podes Pegar nas mesmíssimas palavras Para contar uma andota E podes ter quilos de graça Ou não ter graça alguma Porque tudo depende Da forma como embrulhas aquilo Não é o conteúdo É a forma E eu acho que as pessoas Às vezes confundem Uma coisa e outra O conteúdo Por exemplo O conteúdo da CMTV Se calhar é duvidoso O conteúdo da SIC Se calhar é ótimo E a forma Se calhar a CMTV Faz aquilo muito bem Se calhar a SIC Está a fazer muito mal E a forma Às vezes ganha Ao conteúdo A forma A maior parte Às vezes Ganha Ao conteúdo Ganha mesmo Você fala Para tanta coisa na vida Para tanta coisa Mas mesmo Tanta 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 coisa Porquê que às vezes Os documentários São muito chatos Porque estão mal embrulhados Não tem uma musiquinha As coisas são muito longas Muito extensas Ficas ali quase a adormecer Porque aquilo não tem ali Tem que haver picos Não é? Tu quando estás a dar uma foda Aquilo não é sempre Martelo pneumático Perde o interesse Não é? Suas sempre muito devagarinho E muito beijinho Perde o interesse Tem que haver ali Picos Altos e baixos E agora vir-te ao contrário Senta a tiro Agora tiro Agora ponho Porquê que há mulheres Que têm um grande conteúdo São mulheres interessantes Mas são mal pinadas Ou não pinam Porque estão mal embrulhadas São interessantes Têm um grande conteúdo Está aqui uma mulher do Caraças Só que não se veste Não se apresenta Vai toda Elas acham que isso As vai desvirtuar Pois Mas não Acho que isso foi uma coisa Que eu sempre fui Maria Rapaz Mas nunca tive Propriamente Problemas No meu relacionamento Com o macho Com o bicho homem Porque Sempre sentei Ok Mas Eu posso estar até Com uma t-shirt De gajo Que não salienta Às minhas formas Isso está muito são Eu gosto Mas vou buscar assim Um pouco o olhinho Pronto E já está Olha a tua forma a funcionar Depois de vez em quando Fazer assim a t-shirt Para mostrar Não é? Mas está escondido É preciso saber fazer ali Aquele joguinho Não é? Veja respirar As pessoas agora Imaginaram isso? Então silêncio Estou assim com estrangeiro Bom Não, não Este valeu ouro Este valeu ouro Ai, querido João Bravo Dias Olá, Lorde e Joana Gostaria de perguntar Se a Joana conhece a página Os Truques da Imprensa Portuguesa Sim Se sim Qual a opinião E do seu meio Em relação à mesma E ao trabalho que tem desenvolvido Choro a rir com aquilo Vale o que vale Prefiro o inimigo público E a imprensa falsa também Do que aos truques da Porque a teoria da conspiração É uma coisa que não me assiste Porque eu sou altamente Pragmática e racional Agnóstica também Do Benfica Acho que Que diz-te então É o ser do Benfica Claro Acho que A explicação mais simples Normalmente É a que vale mais Os truques da imprensa É um bocadinho como as gajas Que é Eu cruzo-me contigo no corredor Tu dizes-me bom dia E o gajo é Espera lá Ele disse-me bom dia Se cá quer levar-me para sair Não sei o que Exato Eu não tenho coragem Ele deve gostar de mim Ele deve gostar de mim Foi simpático Mas porque se não Porque ele deve estar a testar Ele deve querer saber E agora Se calhar vou ter que lhe dar um sinal Espera Agora Segundo dia Ele disse-me bom dia Porque eu tenho tocado Obviamente Obviamente Que é a explicação mais simples Normalmente É a mais É certo A que mais se aproxima da verdade Certo E os truques da imprensa falsa É ali um bocadinho Não é A coisa anda ali um bocadinho Na fábula Sim Joana Teixeira Teixeira? Joana Teixeira Ah, é que faz a pergunta Sim Não, não, não Está aqui a ver Joana Teixeira Joana Como jornalista Que também sou Agradeço-lhe Agradeço-lhe Joana Pela descontração Que veio trazer às reportagens E diretos da SIC Provando Já está a tratar de dar por você Isto tem de colegas É cá tu Não, é tu Tu cá, tu lá É uma das regras do jornalismo Colegas Logo Entre aspas É tu Provando que mesmo fazendo jornalismo televisivo Podemos ter personalidade E não funcionar apenas como máquinas A minha pergunta é Num direct que fez no Marquês Quando o Benfica fechou o título Foi apanhado a fumar Já falámos disto E muito criticada nas redes sociais Como reagiu e encarou a situação Nós já falámos disto Eu não expliquei como é que reagi Como é que encarei a situação Então guarda lá isso Eu fico sempre Eu sou muito crítica de mim própria Eu não preciso de ir rever aquilo que fiz Mas como tenho uma memória Bastante fotográfica Consigo ver-me um bocadinho de fora Não devia ter dito aquela merda daquela maneira Porquê que eu hesitei E pertenciaste E tento E pertenci Mas de uma forma positiva Para não voltar a fazer isto Não ficas a remoer Bora lá fazer mais erros Mas não os mesmos Há mais outros para fazer Mudando-se E evoluindo Ou pelo menos Não sendo sempre igual Não ficando ali preso E cristalizando E quando sou criticada Eu A primeira coisa que faço Sobretudo quando são críticas negativas Porque eu não quero cair no crime da arrogância É Pera lá Deixa-me olhar para isto com muita atenção E perceber se eu de facto Agi mal aqui E portanto Deixa-me lá Ver bem Deixa-me lá pensar Ok O que eu fiz foi inaceitável Estava a fumar Espera Mas eu não acendi um cigarro No meio do direto Credo Aquilo também não foi Eu não tive meio Eu não dei uma passa sequer E isso foi apanhado a fumar É um bocadinho até Nem corresponde bem à verdade Porque eu fui apanhado Com um cigarro na mão Eu acho que dei uma passa Entramos em direto outra vez E depois foi para o chão Quer dizer Não E depois É assim um queima horrível Eu fumar É assim tão dramático Se eu tivesse uma sandocha na boca E tivesse um bocado de presunto Meia salsicha assim pendurada Era menos condenado Era exato Ou se fosse uma imperial Ou se fosse uma garrafa de água Mas fosse um suminho natural Se fosse um suminho natural Não é Olha Se fosse uma salsicha Ainda vinham o pessoal Contra as touradas E o caneco E os veganos todos aos gritos Salvem as baleias E se fosse um calipo Aí é que era E tudo piquíni Se fosse um calipo A boca Todo lá dentro Muito bem Muito bem E portanto Eu fiz logo esse exercício Andei ali um bocadinho A bater mal Pois eu nesses dias Eu sou muito abordada na rua Muito mesmo Eu já não consigo andar 10 metros Sem alguém me reconhecer Não é toda a gente Mas há sempre alguém Que me reconhece E eu sinto um enorme Dever de responsabilidade De não levar As minhas frustrações Para a rua Porque só porque As câmaras estão desligadas Eu não deixo de ser Aquela pessoa Que entra em casa Das pessoas E o meu dever De respeito Para com elas É Se estou fodida Se me apetece Ir a partir a boca Toda alguém Então Fico em casa Ok Não vou levar isso Para a rua Também tenho o direito Obviamente Uma vez fiz uma cena macaca Numa loja De telecomunicações Por causa daqueles problemas Com faturas Que todos nós Já tivemos Passei-me da marmita Também tenho o direito A perder a cabeça De vez em quando E depois apareceu lá Um funcionário da loja A dizer Quem é que você pensa Aqui é Para ser como figura pública Lá estão as pessoas Na minha cabeça Com vozes estranhas Não podia Fazer uma coisa Não podia O caralho Como é lógico Olha agora Como é lógico Tenho que estar sempre Linda e impecável A cor de já maquilhada E sempre simpática E boa onda Mesmo quando me estou A enrabar com areia Isso é desagradável Não gosto Não gosto Não gosto Há quem goste Mas eu não gosto Não vamos por aí Por amor de Deus Obviamente que não Também tenho direito A indignação Tenho direito A perder a cabeça Tenho direito A ser uma pessoa Como qualquer outra A ser uma pessoa A ser uma pessoa Estou aqui a fazer Aqui o chamado scroll Porque há aqui Algumas questões Que já foram faladas Estás a ser mal Para as pessoas A censurar Não, não estou a censurar Nelson Carreira Cumprimentos aos dois Vou aproveitar Não só para fazer duas perguntas À Joana Como também sugerir Um convidado para o Malupe Ele é a live show Fala aqui a primeira da CMTV Qual a opinião Sobre o tipo de jornalismo Praticado por algumas Publicações e televisões Nós já falámos disto Que tentam atrair público Através de sensacionalismo Mas a segunda é Sei que és amiga e fã Do grande chefe Joe Best Como é que tomaste conhecimento Do projeto da cozinha E como é que nasceu Essa amizade O que é que é isto da cozinha? Olha, o Joe Best É um cozinheiro Um chefe Que não tem Lá está É um fora da caixa Eu o conheci Através da Marrafa Porque ela fez uma reportagem Sobre o casamento dele Com a Ana Best Ela chama-se Ana Besteiro É o apelido Ok Mas Best é do best? Sim, portanto Eles adotaram o best É muito bom Como apelido E eles casaram No conceito dos U2 Há 4 ou 5 anos Em Coimbra Sim Não casaram propriamente Lá dentro Como eu não pude casar No Rock in Rio Porque Portugal tem uma lei um pouco estranha Ah, pois tu me querias casar no Rock in Rio E casei Mas só para Simbolicamente Simbolicamente Porque tu não podes casar num sítio Onde seja reservado o direito de admissão Ah Podes casar em tua casa Onde não há mais reserva de direito de admissão Que em qualquer outro sítio Mas Numa discoteca não podes Num recinto não podes Num jogo Num estádio de futebol não podes Mas num lugar público podes Portanto, na rua podes Podes Em tua casa Pelo visto a tua casa é o lugar público É o de Esbana É o de Esbana É o de Esbana Mas estava-me a perder Ah, e o Zé O Joe A Rita estava-me sempre a dizer Tens que os conhecer Tens que os conhecer O Zé e a Ana Tens que os conhecer Tens que os conhecer Eu vi a reportagem da Rita Fiquei emocionadíssima Até que um dia fui Ah, e ele faz É um restaurante em sua casa O projeto da cozinha Ele ou convida as pessoas Para irem lá à casa Do Twitter assim Aleatoriamente Parece por ré Parece por ré Bora lá Vamos fazer uma Eu já conheço o Joe Ele é maravilhoso E quando eu os conheci Sabes aquelas pessoas O Lobo Antunes tem uma frase Muito interessante Que é Há pessoas que tu conheces agora E que se tornam automaticamente Teus amigos de infância Foi o caso Tornaram-se meus amigos de infância E são meus irmãos Não sei explicar O Zé O colo do Zé Para mim é O Zé é dado colinho Sim O Zé é enorme Sabes Pois é Agora está mais pequenino Porque fez um bypass gástrico Perdeu uma vivinha Mas mesmo assim Com um bypass gástrico Não perdes altura Não perdes altura Não deixas de ter Praticamente dois metros A Ana também é muito alta E eu que não sou uma miúda pequenita Ao pé deles Sinto-me super protegida No ninho E eles são incríveis São boa gente E depois Eles também acham que eu sou boa gente E presumo que a malta Atrás As pessoas que são boa gente Normalmente congregam-se E é daquelas pessoas Com quem eu posso estar Sem falar durante dois anos E retomamos a conversa No sítio onde ela acabou É maravilhoso E não há Tem que o do Zé cá O Zé é hilariante Vou trazer-o Eu já tive aqui um outro Um outro chefe de cozinha O Lubomir Você já ouviu falar Lubomir Stanisic Ah não consigo dizer Também não consigo E foi do cara Eu acho que os chefes Os chefes Os bons chefes de cozinha Têm que ser malucos Têm que ser malucos Beleza Tem que haver ali Tem que haver ali Uma Eu acho que a regra geral A malta porreira Tem que ser maluca Beleza Maluca Beleza Na aceção que eu tenho Da expressão Enfim Última perguntinha Eu acho que é bom Fechamos com esta Olá ambos Joana É o Pedro Martins Que pergunta Quando fazes diretos À porta dos estádios de futebol E és engolida pela multidão Pensas muitas vezes Andei eu a tirar um curso Para isto? Não Por acaso não Não penso nada disso É uma É um Porque tens de estar preparada Para tudo Para tudo mesmo E a cena é Eu não deveria ter tirado Curso algum Ah Aí é que está a questão Sim O que é que tu aprendeste Que de facto pões Zero É uma grande chatice Dizer isto Mas eu acho que os cursos De comunicação social Os universitários As licenciaturas Valem muito pouco Quer dizer Ciência da administração Vai lá aplicar Os teus conhecimentos À porta do Quando alguém Tenta roubar o microfone Tu o que é que Devia ser ensinado Como é que se prepara Um repórter Eu acho que nós Devemos ter Formação Que é uma coisa Que tu quase Que podes fazer por ti Que é ter cultura geral Não é? Tens que ler Tens que Tens que ver A causa de segredos Tens que ser curioso Super curioso E satisfazer a curiosidade Ir ver tudo Tens que ir a todas Tens que saber tudo Como é que é Saber Não tens que ir a viver Mas perguntar Procurar Ir lá Tens que estar aberto E tens que ter Sobretudo uma visão Não Preconceituosa Preconceituosa Das coisas Não é? Ok Nós temos direito A ter Opinião E eu estou sempre a dizer Eu sou uma Mulher De 44 anos Agnóstica Que já não tem os pais Cujos pais eram músicos Da clássica Que nasceu No meio de Lisboa Nos anos 80 Eu vou ver Uma determinada realidade Que tenho que reportar Claro De forma necessariamente Diferente de uma miúda Que tenha 22 anos Que nasceu em Leiria Que a primeira vez Que veio a Lisboa Foi o primeiro dia Em que foi trabalhar Para a SIC E que nasceu Na era do Instagram Duckface E do Snapchat Tu tens um Duckface Muito forte também O Duckface é fortíssimo É verdade Eu tenho lábios a mais Faz uma frase maravilhosa Ui Marco Eu tenho lábios A Joana tem lábios a mais Portanto tens os Não posso pôr muito batom Porque Ou batom muito escuro Porque fico com uma boca Lá Não se vê mais nada Só se vê a minha boca Isto tudo era a propósito A propósito Do que é que se aprende Aprende-se muito pouco Que efetivamente Seja útil Para o exercício Do jornalismo Claro que a cultura geral toda Que o meu curso me deu Tenho o seu interesse Mas não nos E depois há um problema grave Que é com o tipo de cursos Que nós temos Licenciaturas em jornalismo O que tu sabes É que tens uma pessoa Que sabe imensa coisa Quando chega à porta De uma redação Mas não fazes puta ideia Se aquela pessoa Aguenta a pressão De um direto De 14, 15, 16, 17 horas De trabalho De passar horas e horas E horas sem comer Mas isso não se aprende Isso É uma vocação Só se descobre Fazendo, não é? Sim, por isso é que Às vezes há grandes erros De casting Porque Antigamente O jornalista era estagiário Durante dois anos Que eu acho um período Razoável Para tu perceberes Se a pessoa Tem de facto De vocação ou não Hoje em dia Tens de decidir ali quase Eles passam lá Por aqueles estágios Que já sabemos que vão ser Mastigados e deitados Fora que nem chiclete Mastiga, deita fora Música do nosso tempo também Chiclete Mastiga Ou então São logo contratados Porque é preciso alguém É aquele primeiro que está ali E depois tu vens a descobrir Que não tem competências Não, mesmo Mesmo Não é Não é A pessoa não é estúpida Não é má profissional Não é para aquilo Não é para aquilo mesmo E o jornalismo Apesar de ter tirado Uma ganda nota na sua faculdade Sim Sabes que eu dou muito O exemplo O Reinaldo Serrano Não sei se tu estás a ver Que é Google-em Google-em aí Reinaldo Serrano Sim É um senhor Com excesso de peso Com um ar De quem vem Do subcontinente indiano E que tem bigode Umas olheiras muito pronunciadas É aqueles moros Portugueses moros Sim Assim com uma cor de azeite Sim Meio verde Meio castanho Não é É tudo para não funcionar Em televisão E no entanto O Reinaldo Serrano Aparece Pá Tu ficas E faz bem E isto é uma coisa Que tu não Portanto Hoje em dia Eu acho que se corre muito o erro De apostar nos bonitinhos E os bonitinhos Lá está a forma Está a forma Pois A forma A forma Mas o conteúdo tem que estar lá Sim A forma só funciona Se o conteúdo Estiver lá Mais cedo ou mais tarde Olha A verdade vem ao de cima Tem que se espremer a coisa É como o azeite É como o azeite É uma merda Não é Porque depois Aquilo espremer Dá zero Pois É muito bonitinho É muito bonitinho Mas aborrece-me Estar ao vil Não é Olha Uma coisa que não aconteceu Eu ter-me aborrecido Durante esta hora Foda-se Foi muito tempo Uma hora Nós tivemos aqui Uma hora e 45 minutos É isso não é A sério Parece que passou um quarto de hora Quase duas horas O tempo é psicológico Uma hora e 45 Uma hora e 45 Eu estava na boa Mais maior contigo Mais uma hora Mas não pode ser Temos que ir trabalhar Tu tens que ir trabalhar Eu também tenho que ir trabalhar Isto também é o meu trabalho Não me pegas a que horas Isto também é o meu trabalho Sabes Eu encaro isto como um trabalho Eu estou brincando Eu disse Temos que ir trabalhar Sim 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 Mas não 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 Vamos lá ver Tu és o futuro Sabes Eu acho que é uma coisa Que também falta Era para dizer isso Há pouco antes De entrarmos para aqui Que é Eu se Se por acaso Eu sei que me Não me quiser mais lá Vloger E o maluco beleza Terá sempre Uma porta aberta Não temos muitas Uma Uma Duas Três Temos a porta aberta Para ti Joana Tu és também o futuro No meu Modesto Entendimento Sobre esta matéria Do que é a comunicação E o jornalismo Mas Tu adaptarias Adaptar-te Ias muito bem A uma existência exclusiva Na net Eu estou a corar Eu nunca corro Estou mesmo emocionada Com isso Porque É óbvio que isto vale o que vale Porque nós estamos No mesmo comprimento de onda Mas Sentir que há assim Malta Que compreende Esta coisa Era uma das perguntas De uma das pessoas De um patrono É que Já não Já não é assim O modelo que nós temos De televisão De jornais De Daqueles que nós Consideramos as estrelas Já não são Os que aparecem nas revistas Lá está Já não são Há todo um outro universo Que está completamente A escapar A Cristina Ferreira Por exemplo É um grande fenómeno Mas é Ela não é da geração Que vem aí Não Não é nem vai ser Ela é muito boa Naquilo que faz Naquilo que existe É extraordinária Estrela Só que Aquele modelo Já não é É ópera Já tem 30 anos Já foi Já foi Já estamos noutra Já estamos noutra Estamos noutra Não tanto Pessoas da nossa geração Ainda papam aquilo E mais velhas Mas quem tem 20 anos Já percebe É como eu costumo dizer A partir do momento em que tu sabes Em que tu conheces Através da internet A verdade Estás a ver outro tipo de comunicação E outro tipo de registro E outro tipo de Já não papas as formatações Que a televisão Te dá Que te ofereces Porque a Cristina Com todo o respeito Eu acho que ela é uma excelente profissional E faz aquilo É a maior Provavelmente a maior A fazer aquilo Aquilo é um registro Aquilo é um formato Que eles desvirtam um bocadinho Que tem uma dinâmica Mas é para eles Aquilo não é nada de novo Não está nada inventado Aquela dinâmica Com o gosto É extraordinária E o segredo do sucesso Está naquela E eles desconstroem Um bocadinho aquilo Mas é uma desconstrução Já também formatada Já tem fórmulas Tem fórmulas Funcionam muito bem Portanto é Os resultados não aumentem Mas já há outras formas De comunicação Já há outras formas De estar na comunicação E tudo por causa da internet Eu acho que a internet Deu isso a conhecer E os jovens Sabe o que eu acho Graças aos meus perfis Nas várias redes sociais É muita gente Que só descobre Que eu sou jornalista E que faço Passadeira Vermelha Depois de me conhecer Olha gostei tanto Do seu Facebook Que vou ver o teu trabalho A sério É muito curioso E portanto E eu digo isto há anos À minha direção Que só agora É que estão a começar A perceber Que é uma cena Chamada digital Sim E que é aí Que tu está a repontar E eu estou no Facebook Há anos Claro E be a brand Li isto sobre o gajo Que inventou o LinkedIn Que é uma coisa É uma rede social Hoje em dia É mais profissional Que outra coisa Who cares Só porque a LinkedIn É estrangeiro Who cares Ele disse Be a brand Quando tu estiveres Numa rede social Tu não és a Jona Latina Da si Que és a Jona Latina Tu não és o Rui Unas Tu não és o Rui Unas Sim, sim, sim Tu és a tua própria marca Não tens que te vender Porque se tu queres Crescer Tu não tens que te colar Estás agarrado A um Como é que se diz A um Tu não és só a jornalista Tu és muita coisa Para além disso Estás carimbada Estás E não é Ainda bem que tu fazes isso E de facto fazes isso De uma forma muito Engenhosa Mas é É instintível Sim, isto não é programado Depois percebi que funciona Funciona, claro que sim Claro que sim E isso provoca Como dissemos logo Desde o início Alguma inveja Porque há pessoas Que não têm essa capacidade Cátia Aveiro tem uma frase Maravilhosa Para os haters Que é Ela dirigiu isto ao Fico Quando ele disse mal do irmão Cátia Aveiro Respect Ela diz Vão raspar os cotovelos Em paredes ásperas Eu acho que é com Cátia Aveiro Dixit Que devemos fechar Esta nossa conversa Joana Obrigada Rui Um beijo muito grande Para ti também A transparência Fica-te bem Gostaste? Eu coloquei a voz Tchau Isto é um bocadinho pornográfico Parece fistfuck Não é? O estilo maluco beleza Continua na moda De cruderão De cruderão Vamo com beleza 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 Obrigado.